Este é um caso de insegurança nacional. E eu quero que a senhora, pessoalmente, assuma esta missão. E coloque o seu melhor time nisso. Sim, senhor. Ao trabalho, senhores. Não tinha jogado o sofá? Alô. Oi. Tá. Tudo bem, já entendi. Ok, tchau. O que foi agora? Meu amor, eu preciso ir. Não, não acredito. Não, nem eu acredito, mas eu realmente preciso ir. Poxa, eu te amo. Muito bem. O que foi, Marco? Eu atrapalhei alguma coisa? Ah, normal, atrapalhar, né, cara? Rotina, vamos lá. Ela tá desconfiada, hein? Não. Olha, Marco, se eu fosse você, abri o jogo, contava tudo pra ela. Diz que trabalha na BIM. Explica os riscos. Com certeza, ela vai entender os seus sumiços. Senão, vai ser pior. Sabe, Daniel, eu tô adiando essa conversa já há um tempo, mas hoje que agora não tem mais jeito, eu vou ter que abrir o jogo. Essa grota é especial, cara. É tão especial que eu ainda não tive coragem de checar lá no sistema. Você acredita nisso? Como assim, cara? Meu Deus, mas esse é o procedimento, eu sei. Você tá o quê? Cinco, seis meses com a Ellen, hein? Mas é por isso que eu sou agente de operações. Eu tenho um feeling, sou treinado pra isso. Esse é o meu trabalho e eu confio nela. E você tem pra mim? Dá uma olhada nisso. Crise política, Daniel. Nós fomos escolhidos a teres pelo presidente Dantas. Os sequestradores têm poder deles, três políticos, e um deles é um cônsul colombiano. Eles querem destruir o ciclo. Senhor presidente, coronel Alvindo. Sou o comandante do Sindactal. Seja bem-vindo ao centro de controle de área. Prazer em conhecê-lo, coronel. Lamento a situação. Sobre a nossa situação, senhor presidente, nosso R-99 está sobrevoando o local do cativeiro nesse exato momento. Ele está coletando informações sobre o local e mandando imagens pra cá. e conversa pelo seu lado. Bom trabalho. Muito bom. Senhor presidente, nossas forças especiais estão em prontidão. Eles aguardam apenas as suas ordens. Tem prosseguimento da missão. Sim, senhor. O presidente ofereceu a missão. Tem prosseguimento. Estamos próximos a nossa missão. Preparado para o lançamento em 30 segundos. O homem está lavado. Para que desistam lançados, estamos lançados ao lado. O homem está lavado para o lançamento em 30 segundos. São pontos em 30 segundos. Període para o lançamento em 32 segundos. Todos vivos, inclusive o deputado Paulo. Eu confirmo, todos vivos, inclusive o deputado Paulo. Está ok. Vim, bom trabalho. Esse maior sozinho Brasil está cansando cada vez mais de nossos fracassos. Quero que cuente sem dinheiro, senhores. Se ele encontra uma oferta melhor que o nosso carter. Querido, querido, não vai aceitar. Não creio, Montalbán. Ele está com nós desde o início. Ele ajudou a Héctor quando tudo isso era simplesmente um sonho. Ojalá isso fosse um sonho, caralho. Em esses momentos o governo brasileiro se está rindo de nós. Nada que se vai reir de nós, Montalbán. Vamos a mudar de estratégia. Vamos a destruir o quartel de Alcibán e Manaus. Ah, minha vida. Será que eu podia ficar trabalhando sozinho? Trabalhar? O médico disse que você precisa repousar. Não se esqueça que você quase morreu naquele sequestro. Exagero. Não aconteceu nada. Olha, deixa eu trabalhar embaixo, por favor. Alcibán? Você foi sequestrado por isso. Você insiste nisso? Alcibán, se mete na tua cabeça que eu não vou sossegar enquanto eu não provar que o governo está jogando dinheiro fora e investindo nessa porcaria. Não, não se esqueça de jogo. Vamos a aclarar uma coisa. Se você está aqui é porque meu irmão confiei a ti e ele disse que seria boa ideia que estivésse aqui. Só por isso. Mas se você faz uma só cagada com o mesmo te mata. Você? Viste? Sim. Eu entendi. Eu não faço negócios com pessoas que eu não conheço. Eu não faço isso, mas se meu irmão quer que ele esteja aqui, eu acho que não tem problema, qual é o problema? Não, se o don Héctor diz que ele pode estar aqui, ele pode estar aqui. Antes de nada, eu acabei de fazer a transação. Previsa. Perfecto. Vamos. O que é isso? É a bomba que pediu meu irmão? É exatamente o que o teu irmão pediu. Eu nunca falo. Eu sei que nunca falhas, por isso estou aqui. Só que eu não sabia que uma bomba de estas poesias é tão pequena. Desculpa, Paco. Não me involucro com meus clientes, pero... Para que queres algo assim? Ai, mãe, que bom que você conseguiu tirar essa folga. Eu queria ficar aqui sozinha em Floripa. Ué, Nana, você não disse que seu namorado ia ficar aqui umas duas semanas com você? Pois é, ia. Mas surgiu uma emergência de trabalho e ele me deixou na mão. O senhor me beija muito, Nana. Olha, se você quiser eu posso checar alguma coisa. É só me dar o nome. Não, mãe, não. De jeito nenhum. Tá bom. Agora, Nana. Se você realmente está gostando desse rapaz e ele é tão ocupado como você diz, meu amor... Você vai ter que aceitar ele porque ele é. Não. Não é bem assim, não. Eu quero alguém presente na minha vida. Nana, se você não consegue aceitar a natureza que eu trabalho até hoje... Por que você foi escolher um homem que fica tanto tempo longe de você, Fernanda? Você disse. Eu disse que eu gosto muito dele. Tá apaixonada. Nana, você tá apaixonada, bebê. Apaixonada e carente. Se a minha mãe vai perder muito carinho nesse bebê apaixonado. Ha, 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 ha. Se a minha mãe vai perder muito carinho nesse bebê.